Bebe bem Pega as mãos, as taças Tudo passa ligeiro Quer fazer então faça Eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo Sempre viver sem segredo Boa é viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje é um pouco de igual ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Vai esquecer